No Giro de Notícias, você vai ver que a Prefeitura de Ponta Grossa já sabe quem foram os servidores que receberam auxílio emergencial irregularmente. O Tribunal de Contas do Estado identificou 330 servidores que receberam o benefício. 267 são estagiários, 3 são servidores aposentados, 20 foram contratados recentemente e os demais ainda estão sendo apurados. A Prefeitura de Ponta Grossa diz que os estudantes que cumprem estágio estão inscritos no cadastro único e que o auxílio foi depositado automaticamente. A controladoria da Prefeitura abriu uma sindicância para apurar se algum servidor agiu de má fé. Todos serão notificados para devolver o dinheiro. Todos os 330 deverão devolver esse valor recebido indevido. O município acompanha o governo federal nesse sentido e vai notificar todos os 330 para que faça a devolução. Se os dados pessoais de algum servidor tiverem sido usados por terceiros para conseguir o benefício, o servidor deve denunciar a fraude pelo site ouvidorias.gov.br. O funcionário público que não devolver o dinheiro pode responder a processo administrativo, perder o cargo e responder pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato. Em Curitiba, a Prefeitura deu um prazo de cinco dias para que os 351 servidores que receberam auxílio emergencial do governo federal comprovem que devolveram dinheiro ou que foram vítimas de fraude. Os servidores públicos municipais não têm direito ao recebimento do benefício de natureza assistencial. Quem não comprovar a restituição vai receber um processo administrativo disciplinar.